Só mais um Ala dos mandrakes, sou das Akinashi De meia a meia, um tour na favela Onde os peixe grande, aqui é os tubarão Vende entorpecente em todas as vielas Passa no sinal vermelho Quatro capangas no índio e tá preto O destino aqui é só um Rouba a casa da filha do prefeito No porta-mala tem um parafal Dogo, Sping, Raul, olha o arsenal Toma dinheiro